Qual a religião do começo do mundo? A resposta direta, objetiva a essa pergunta será considerada nesse vídeo. Tire um tempinho, um segundo aí, um minuto aí do seu tempo para ouvir esse vídeo e você jamais vai se esquecer, porque ele fala simplesmente a verdade. A mulher que viveu no início da história humana, a primeira mulher, Eva, ela disse algumas palavras assim que deu à luz seu primeiro filho, Caim. Ela disse assim conforme registrado em Gênesis 4.1. Caniti ish, et jehová. Ela falava hebraico, o idioma inicial da história humana, então ela disse, produzi um homem com a ajuda de Jeová. Qual era então a adoração dela? Ela adorava aquele a quem ela chama aqui de Jeová. Essas palavras aparecem no Códice L, o manuscrito que é usado como base para se traduzir as Bíblias. É um texto matriz da Bíblia. Portanto, Eva adorava qual Deus mesmo? Bom, de acordo com a Bíblia João Ferreira de Almeida, que era usada pela igreja evangélica, No ano 1819, Gênesis capítulo 4, versículo 1, fala E conheceu Adam, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e pariu a Caim e disse Até mesmo o relato diz, no versículo 3, capítulo 4 de Gênesis, Diz que Caim trouxe o fruto da terra, era uma oferta a Jeová. Então, obviamente, claramente, eles adoravam a Jeová. Noé viveu bem depois, cerca de mil e seiscentos anos depois, o texto fala que Noé achou favor aos olhos de Jeová, Venohah Matzahem, e Noé encontrou favor, Bené Yehová, diante dos olhos de Jeová. Qual era o Deus, então, de Noé? Noé, passando mais à frente, nós vemos outro caso registrado no capítulo 24 de Gênesis, muito tempo depois de Noé. Aqui você vê falando de uma outra pessoa chamada Eliezer. Ele era servo de Abraão, trabalhava para Abraão, organizava casas, coisas. Era aquele que era encarregado de muitas obras, muitos trabalhos. E o que é que Eliezer disse, registrado em Gênesis 24, 27? Ele disse a seguinte frase, Baruch Yehová, Elohe Adoni Avraham, Bendito seja Jeová, o Deus de meu Senhor Abraão. Portanto, qual era o Deus de Abraão? Aí diz claramente, eu coloquei em letras vermelhas. E aqui está o nome do Deus de Abraão. Passando à frente, nós vemos outro caso, Moisés, que registrou o relato de Êxodo. Ele, em certa ocasião, viu um arbusto pegando fogo, e essa árvore não se consumia, não se destruía, e ele foi chegando perto. Deus se comunicou com ele por meio daquele arbusto que pegava fogo, aquela sarça ardente. Então, o relato diz que ele, em uma conversa, em um diálogo que teve com o Criador, ele perguntou, conforme êxodo 3, 13, Moisés perguntou, Má Shemô, qual é o seu nome? Má Romar Alehem, o que eu vou dizer a eles? Então, Deus respondeu, qual é o nome dele? Veja só, ele não perguntou quais são os seus nomes. Deus tem apenas um nome. Qual é o seu nome? Shemô, nome seu, no singular. E Deus respondeu no versículo 15. Êxodo 3, 15. Então, eu vou ler e traduzir. Deus falando com Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. Jeová, o Deus de vossos pais, ou antepassados. Elohei Avraham, Elohei Isaac, Elohei Yaakov. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Deus termina dizendo, Shelachani Alehem, enviou-me a vocês. Zé Shemi, este é o meu nome. Le Olam, para sempre. Vezé Zichri Lador, dor. E esta é a minha recordação de geração em geração. Então, aqui falou, este é o meu nome. Não tem nomes no plural, mas nome, no singular. Qual é o nome? Ele havia falado no início do versículo 15. Cor tomara el bene Israel, assim dirás aos filhos de Israel. Yeová, Jeová. Então, aqui, muitas Bíblias, pastores, padres, missionários, eruditos evangélicos e católicos e outros, que são muitas vezes, não vou generalizar, mas uma parte deles são adulteradores profissionais de documentos. Eles removem o nome de Deus sob pretextos vários e colocam a palavra Senhor no lugar. Isso é uma adulteração de documento, porque no texto da Bíblia hebraica aparece o nome de Deus. Yeová, o nome Jeová. Em português, Jeová. Em hebraico, Yeová. Então, este é o meu nome. Deus mandou dizer a Moisés. Qual era o Deus de Moisés? Qual era a religião de Moisés? Não preciso falar muito. Agora, veja o caso de Isaías. Qual era o Deus de Isaías? Isaías 43, versículo 10 ao 12. Ali, Isaías, ele escreveu as seguintes palavras que Deus disse. Atem edai, neum yeová. Então, o Deus Todo-Poderoso chamou Isaías e os israelitas fiéis de minhas testemunhas. Ou seja, os judeus, os israelitas da antiguidade eram chamados para testemunhar, testificar, falar sobre o Deus Jeová, que era o Deus deles. Será que era mesmo? Não há dúvida que sim. Veja Jeremias, que era judeu. O profeta Jeremias, ele escreveu. Vai Yeová Elohim Emet. Mas Jeová, ele é verdadeiramente Deus. Hu Elohim Haim. Ele é o Deus vivo. O Melech Olam. E rei para sempre. Veja outro caso de Ezequiel, o profeta. Qual era o Deus de Ezequiel, o profeta? Ezequiel escreveu. E veio a ver expressamente a palavra de Jeová a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Na terra dos caldeus, al-nehar-kevar. Perto do rio Kebar, watehi alavsham ya de Yeová. E ali veio a ver sobre ele a mão de Jeová. Ezequiel 1, 3. Qual era o Deus de Ezequiel mesmo? O texto diz claramente que ele era adorador desse Deus, cujo nome é Yeová. Em português, Jeová. E Daniel, qual era o Deus de Daniel? Daniel, ele fala sobre Jerusalém que ficaria desolada 70 anos. E aí ele falou, naquele momento, no capítulo 9 de Daniel. E ele disse... Então qual era o Deus de Daniel? Não era o Senhor. A palavra Senhor aparece só umas 40 vezes no Velho Testamento. O nome Jeová aparece quase 7 mil vezes. É de longe o nome que mais aparece na Bíblia. Por quê? Porque é o autor divino das Escrituras Sagradas. Portanto, veja o que o salmista Davi, ele falou sobre esse assunto. O Salmo 33, 12, Davi escreveu assim... Interessante. Davi falou que feliz é a nação, o povo que o Deus é Jeová. Está vendo isso? Então qual é a religião mais antiga do mundo? Qual era a religião dele? Davi, nós sabemos que diante do gigante Golias, Davi não falou que eu venho contra você, o gigante Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Não, não, não. Não existe a expressão Senhor dos Exércitos na Bíblia. Se tiver na sua versão da Bíblia, pode comprar uma Bíblia melhor. Porque a Bíblia mesmo, no texto hebraico, Davi fala... E foi o que aconteceu. Ele venceu a luta porque ele era adorador desse grandioso Deus. Portanto, em vista dessas declarações, em vista da declaração de Davi, quando diz feliz a nação cujo Deus é Jeová, a pergunta é muito fácil de responder. Qual é a religião do começo do mundo? Eu não preciso dizer mais nada, não é, gente? mas ele vai me der. Se tem danced older, балança, seja,